A CISMU, Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher do Conselho Nacional de Saúde, repudia veementemente a violência sexual, o estupro cometido pelo médico anestesista Giovanni, que dentro de uma sala de parto, fazendo uma cesariana, cometeu essa brutalidade contra uma paciente que estava num momento muito especial da sua vida, da sua família, que é receber seu filho e sua filha. A atitude corajosa das enfermeiras que filmaram esse flagrante mostram a certeza de que nós estamos no caminho certo. Precisamos denunciar esses abusos, fim da violência contra a mulher. Exigimos do Conselho Regional de Medicina a apuração imediata desse crime e a imediata cassação do seu registro de médico para que ele nunca mais cometa essa violência contra nós mulheres. A CISMU, Comissão Intersetorial de Saúde,